Alguns fãs da Selena Gomez não estão muito satisfeitos com ela. E o motivo é porque, mais uma vez, ela andou interagindo com a Hailey Bieber nas redes sociais. Mas eu preciso dizer que talvez as pessoas que estão odiando a Selena por ter feito essa interação, talvez não tenham entendido os reais motivos dela. Enquanto isso, Hailey Bieber está a todo o deboche no TikTok. Inclusive, ela postou um vídeo reagindo aos rumores sobre ela ter gastado recentemente uma fortuna fazendo cirurgias plásticas. Também nesse vídeo, Ariana Grande está furiosa porque as músicas dela estão vazando no TikTok. Os fãs estão muito ansiosos para ouvir um álbum novo da Ariana Grande. O álbum não está saindo, algumas músicas estão vazando e a Ariana se pronunciou sobre isso. E se você for fã da Ariana e você está ouvindo músicas vazadas dela no TikTok, toma cuidado porque ela está bloqueando uma galera aí, hein? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo. É muito importante que você deixe esse like para que o YouTube promova esse vídeo para mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. E se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o River Nauti e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Ariana Grande. Eu falei para vocês há pouco tempo atrás da Ariana, a gente estava falando de uma situação na qual o relacionamento dela, o casamento dela poderia não estar indo muito bem. Justamente porque ela estava muito ocupada com a agenda lotada e com as coisas da carreira dela andando a todo vapor. Só que assim, o que não está andando a todo vapor exatamente é a carreira dela como cantora. Que é justamente aí, vamos combinar, a área que ela mais se destaca. A gente sabe que a Ariana, ela tem aí as raízes como atriz e tal, mas é como cantora que ela estourou para o mundo. Tanto que os fãs da Ariana estão aí já há algum tempo na expectativa de um álbum novo. E esse álbum ainda não saiu porque justamente a Ariana está ocupada aí com algumas outras coisas. Como por exemplo, com a gravação do filme Wicked. E os fãs estão aí nessa ansiedade por música nova, por trabalho musical novo da Ariana Grande. Nesse meio tempo, o que está acontecendo? Algumas músicas antigas da Ariana, algumas músicas que ela não lançou, estão vazando no TikTok. Eu não vou falar aqui o nome da música, entendeu? Eu não vou ficar divulgando música vazada. Vai que a Ariana me bloqueia aí nas redes sociais. Mas você que é fã, você já deve até saber que música que eu estou falando. Vocês são fãs, estão ligados como vocês conseguem. Eu estou ligado como vocês escutam aí nas escondidas. Um vídeo da Ariana com uma música dela que estava tocando de fundo nesse vídeo, viralizou no TikTok. E a Ariana foi lá nos comentários para poder reagir as pessoas espalhando essa música vazada, essa música demo vazada dela. E sobre essa música, nos comentários desse vídeo, a Ariana disse o seguinte. Eu escrevi essa música para um quadro de comédia sobre um grupo de meninas. Essa música era um demo que eu fiz para elas. Por favor, parem de espalhar vazamentos. Eu agradeço. Ou seja, a Ariana reagiu negativamente aí à música dela vazando no TikTok. Mas não foi só isso que a Ariana fez, não. Logo depois, a pessoa que fez a postagem desse vídeo com a música vazada da Ariana, foi lá nos comentários e disse que a Ariana chegou até a bloquear ela. A Ariana realmente não gostou das pessoas estarem espalhando essa música dela aí vazada na internet. Ok, deixa eu explicar para vocês como que eu me sinto sobre isso. Por um lado, eu entendo toda essa coisa do artista ver o seu trabalho vazado, o seu trabalho que não é finalizado porque era apenas um demo, vazado na internet porque não era essa obra que ele queria, que ele tinha imaginado na cabeça dele para entregar ao seu público. Mas, por outro lado, eu também entendo a cabeça dos fãs. Eles já estão há algum tempo esperando o conteúdo musical novo da Ariana Grande. E eu entendo as pessoas ficarem empolgadas quando tem uma música inédita dela que as pessoas não ouviram circulando na internet. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte. Imagine que o seu artista favorito teve um álbum inteiro vazado na internet. E você sabe que se você ouvir aquele álbum, você vai estar prejudicando o artista. Mas, ao mesmo tempo, é um álbum inteiro novo do seu artista favorito. O que você faria? Você ouviria esse álbum às escondidas ou você não ouviria e esperaria o álbum ser lançado oficialmente? Deixa aí nos comentários o que você faria nessa situação. E agora, vamos falar da dupla dinâmica. Selena Gomez e Hailey Bieber. Antes de tudo, eu falei para vocês no último vídeo sobre alguns vazamentos, algumas blinds que estavam circulando sobre a Hailey, sobre o Justin, lá no TikTok. Nessa blind, vocês devem lembrar, se vocês assistiram no vídeo, falava sobre a Hailey estar gastando, entre outras coisas, gastando muito dinheiro para fazer procedimentos estéticos. A Hailey nega a todo custo que ela fez alguma coisa ali no rosto dela, apesar de alguns cirurgiões já terem avaliado fotos dela e terem apontado que existem, sim, vários indícios de procedimento. Hailey nega, Hailey diz que é tudo natural. Mas essa blind aí, semana passada, disse que ela realmente estava fazendo alguns procedimentos. Então, Hailey reagiu a essa fofoca na internet. Ela postou um daqueles vídeos no TikTok com um filtro que deformam a sua cara todinha. Dá só uma olhada no vídeo. Nos comentários, o pessoal entendeu exatamente qual era a indireta que ela estava tentando mandar. Ela estava realmente reagindo aí a essas fofocas, as coisas que as pessoas falam sobre ela na internet, especificamente sobre essa questão aí da cirurgia, que era um assunto aí que a galera estava falando bastante no TikTok sobre ela. Também mostra que, como eu sempre digo aqui, Hailey está muito atenta às coisas que as pessoas falam sobre ela. Está muito atenta aos posts, às postagens da galera, principalmente lá no TikTok. Mas, enfim, se esse deboche aí da Hailey fosse tudo, estava ótimo. Porque o que está deixando a internet pavorosa, na verdade, é um like da nossa querida Selena Gomez. Selena meteu o dedão e curtiu esse post aqui da Hailey Bieber. E as pessoas estão furiosas. Por quê? Porque a gente sabe que esse relacionamento aí entre as duas é de amor e ódio. Mais de ódio do que amor até. Apesar de estar mais do que comprovado que a Selena tem muitas ressalvas sobre a Hailey. A própria Selena já falou, há alguns meses atrás, há três meses atrás, a Selena já estava falando aí de algumas particularidades da Hailey que ela não gostava. Como, por exemplo, aquela situação lá em que a Hailey debochou da Taylor Swift. A Selena não gosta do fato da Hailey ficar do lado, colocando mulheres contra mulheres, como ela fez na situação aí que existia entre o Justin, o Kanye e a Taylor Swift. Ou seja, tem muitas particularidades aí sobre a Hailey que a Selena não gosta. Só que assim, galera, o que o pessoal tem uma certa dificuldade de entender é que o fato da Selena não gostar de coisas na Hailey Bieber não significa que a Selena também tenha que gostar de ódio na internet. E esse é o ponto principal do motivo na qual a Selena teve que seguir a Hailey e ela agora está interagindo com postagens dela depois da Hailey ter interagido com postagens da Selena também. Hate na internet, comentários maldosos é uma coisa na qual a Selena sempre abdicou contra. Justamente porque ela, do mesmo jeito que a Hailey, é uma vítima disso também. Portanto, apesar da Selena aí ter essas coisas contra a Hailey, por conta do hate gerado por toda a situação da Selena ser a ex-namorada do Justin Bieber e a Hailey acabar recebendo algum hate por conta disso, bastante hate por conta disso. Selena tem que fazer aí esse papel de boa amiga, de boa pessoa, de melhor pessoa e interagir com a Hailey e mostrar para as pessoas aí uma certa aproximação com a Hailey justamente para poder evitar essa questão aí que a Hailey apontou no mês passado dizendo que ela estava recebendo ameaças, que as pessoas estavam mandando hate, ela estava perdendo seguidores nas redes sociais e apesar da Selena ter aí alguns problemas, algumas questões com a Hailey, ela acaba tendo que fazer esse papel aí de boa pessoa. O pessoal chama aí de politicamente correto. Gente, vamos combinar que nós somos seres humanos complexos. Nós temos coisa complicada aqui dentro, sentimentos complicados dentro da gente. Eu posso muito bem não gostar de uma pessoa, mas eu tenho que aturar a pessoa por conta de um bem maior. O que é o que eu acho que meio que acontece aí com a Selena. Selena não gosta da Hailey, tá muito claro isso. Tem muita coisa aí nas questões do perfil da Hailey que podem fazer com que a Selena não goste dela, mas por um bem maior, para evitar hate na internet, para que o ódio não se espalhe, Selena acaba interagindo aí com a Hailey nas redes sociais. E vamos combinar, a Selena é uma pessoa muito melhor do que eu, porque quando eu não gosto, eu não gosto. Não tem essa palhaçadinha de ficar dando curtida nas redes sociais, não. Para mim, não gosto, eu quero longe. Mas esse sou eu, né, gente? E vocês? Como é que vocês são quando vocês não gostam de uma pessoa? Vocês fingem que tá tudo bem? Vocês falam na cara da pessoa? Vocês bloqueiam nas redes sociais? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber como que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação aí da Selena Gomez. Vídeo levezinho, curtinho hoje, mas amanhã tem mais atualização. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira ver mais a fundo esses blinds, essas fofocas às cegas aí sobre a Hailey, sobre o Justin que eu comentei agora há pouco, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho